Testemunho pessoal de Wotman Nee, dado em Kulansu, Fukien, em 18 de outubro de 1936. Aprendendo a levar as pessoas ao Senhor. Depois de salvo, passei a amar espontaneamente a alma dos pecadores e a desejar que fossem salvos. Para isso, comecei a pregar o Evangelho e dar testemunho entre os colegas de escola. Entretanto, depois de aproximadamente um ano de trabalho, nenhum deles fora salvo. Pensava que quanto mais palavras pudesse falar e quanto mais motivos pudesse apresentar, mais eficaz seria em salvar as pessoas. Mas, embora tivesse muito para falar a respeito do Senhor, minhas palavras eram carentes de poder para convencer os ouvintes. Oração para a salvação dos outros. Aprendendo a levar as pessoas ao Senhor. Nesse período, encontrei uma missionária ocidental, Senhorita Groves, cooperadora de Margaret Barber, que me perguntou quantas pessoas eu havia levado ao Senhor no primeiro ano após minha salvação. Curvei a cabeça para evitar mais questionamento e, envergonhado, admiti em voz baixa que, embora tivesse pregado o Evangelho aos meus colegas de escola, eles não queriam ouvir e, quando ouviam, não queriam crer. Minha atitude era, já que não faziam caso do Evangelho, eles teriam de sofrer as consequências. Admiti que tais coisas existiam e ela perguntou-me se estava disposto a resolvê-las imediatamente. Respondi que sim. Ela também me perguntou como eu dava testemunho. Respondi-lhe que tomava as pessoas aleatoriamente e começava a falar, não me importando se elas estivessem ouvindo ou não. Ela disse, isso não é correto. Você, primeiramente, deve falar com Deus antes de falar com as pessoas. Deve orar a Deus, fazer uma lista com os nomes dos colegas de escola e perguntar a Deus por quais deles deve orar. Ore por eles diariamente, mencionando-os nominalmente. Então, quando Deus proporcionar-lhe a oportunidade, você deve dar-lhes testemunho. Após tal conversa, comecei imediatamente a tratar os meus pecados fazendo restituição, pagando dívidas, reconciliando-me com colegas e confessando minhas ofensas aos outros. Registrei também no meu caderno os nomes de uns 70 colegas e comecei a orar por eles diariamente, mencionando os nomes individualmente diante de Deus. Às vezes, orava por eles de hora em hora, orando silenciosamente, até mesmo na aula. Quando surgia a oportunidade, dava-lhes testemunho e tentava persuadi-los a crer no Senhor Jesus. Meus colegas sempre diziam, em tom de brincadeira, o Senhor pregador está chegando, vamos ouvir sua pregação. O fato é que eles não tinham a menor intenção de ouvir. Chamei a Senhorita Groves novamente e lhe disse, executei cabalmente suas instruções, por que não houve eficácia? Ela respondeu, não se sinta frustrado, continue orando até que alguns sejam salvos. Pela graça do Senhor, continuei a orar diariamente. Quando surgia a oportunidade, dava testemunho e pregava o Evangelho. Graças ao Senhor, vários meses depois, com exceção de uma, todas as setenta pessoas, cujos nomes estavam no meu caderno, foram salvas. Ser enchido do Espírito Santo, aprendendo a levar as pessoas ao Senhor. Embora alguns tivessem sido salvos, eu ainda não estava satisfeito, porque muitos na escola e na cidade ainda não tinham sido salvos. sentia a necessidade de ser enchido do Espírito Santo e de receber poder do alto para que pudesse ser capaz de levar as pessoas ao Senhor. Mais pessoas. Então chamei a Senhorita Margaret Barber. Sendo imaturo em assuntos espirituais, perguntei-lhe se era necessário ser enchido do Espírito Santo a fim de obter poder para levar muitos à salvação. Ela respondeu, Sim. Perguntei-lhe como ser enchido do Espírito Santo. Ela disse, Você deve apresentar-se a Deus a fim de que Ele possa enchê-lo consigo mesmo. Respondi que já me havia apresentado. Mas quando refleti, dei-me conta de que ainda estava no meu velho ego. Sabia que Deus me salvara, escolhera e chamara. Embora ainda não tivesse obtido vitória completa, fora libertado de pecados e maus hábitos. E muitos assuntos que até então me enredavam foram abandonados. Todavia, ainda senti a falta de poder espiritual que estivesse à altura da obra espiritual.